Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Se preparem que a batalha vai ser louca, eu quero ver, eu quero ver Mão pro alto Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? É só os índios mais pesados da tribo que incendem, isso é batalha Isso é batalha O que vocês querem ver? Então vai ter sangue, mano, sabe que eu venho fazendo rima Até porque eu venho mostrando que eu tenho disciplina Sem maldade, por isso no papo eu quero só traqueia Você apenas tem um fuzil, quero ver uma ponte de ideia Quer ver uma ponte de ideia, você fez média pra pateia E mesmo assim rimando, rimar por aqui você não pôs Quer falar que o Felipe tem o flow claro do flow mano Eu sou engraçado, você não tem a ideia, também não tem som e nenhum dos outros E você, nenhum dos três, nem rima nem disciplina Nem um dos três, conteúdo levado a informação e muito menos doutrina Não adianta fazer suas merda, sua levadinha muito manjada Sua rima tá muito bem placa e a sua ideia pra mim é limitada Cês rimando assim pra mim, nunca deu trabalho Fica rimando assim, cê tá gago caralho Aê, solta aí em cima do beat Se não provo pra todo mundo que cê já atingiu o seu limite Ele não tá gago, sabe né mano, rimando agora olha só É que você fala várias grosera, esse daqui é o palinho gogó Poucas inteiras por cento é meu mano Sem maldade cês não vai aguentar Até porque balança a cabeça, cê sabe que rimando pro cê não dá Rir, mano, para não dar mano, só que rimando os três só falacrosa Ele é o Paulinho gogó, mano, de você eu tenho dó e é pra ser nossa Só que eu já vou rimando, mano, tá ligado que minha rima já toca os céus Não é a dupla do Paulinho gogó, essa é a dupla Gaguinha de Néus Dupla Gaguinha de Néus, agora você não comove Sua rima só inunda um dia no dia que chocha, chocha, chove Ó, tá ligado agora pra você, nunca dá, vai tomar no seu cu Ele pra mim é o Paulinho gogó, tá deixando ser defendido pela nega Juju E Paulinho gogó, você tá de brincadeira Aqui não tem gagueira, se tiver São João Nogueira Aí quebrada, cê não fala nada com nada Eu sou punk, é o que que te derra, o cê não aguenta o canque Vamos lá Barulho para as rimas do Kiggs e Refeu Jafari e Felipe Kiggs Jafari Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Jafari e Felipe, terminou, começa A-Ca- themselves Uou, 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 uou ! Repete o flow, repetiram a levada É igual o Paulo e o Gogó, as piada tá repetida Só que fala uma pá e não fala nada com nada Por isso que nessa batida eu trabo sua vida É essa fita né mano, eu dou um alô Eu repito tudo menos a merenda que o Geraldão Guinho me roubou É poucas ideias sem entender a levada Agora eu venho fazendo as rima bem pensada Nunca que o Felipe é demitido pela Juju Você que é a Jojo, eu sou os preto, é Maju Só que tá entendendo que eu não faço improvisado Jojo, você foi todinho amassado Na moral, nessa parada, Maju Maju é que de novo vai mandar essa decorada Ó meu parceiro, para um pouco, na moral, maldade A Maju você só sabe o tempo quando é tempestade Você vai pro balão, falou de juju Eu tô com ela assim, mas parado no bailão Aê, vacilão, você vai pra bala Só pra te castigar pelas merda que você fala Você falou até parado no bailão Agora o bagulho é muito sério porque essa é a proposta É sempre o Javari, parado no bailão Comprando lança dos caras que tá vendendo na roda Tá entendendo mano, os caras tá vendendo na roda Não é pra você, então por que com isso você se incomoda? Tá entendendo mano? Eu faço improvisado, parado no bailão Seu pensamento estagnado Pensamento estagnado, tudo bem Só que a partir do momento que você não cuida do bagulho Isso vai complicar e não é dito por ninguém Quando isso arrastar por droga, quem que se fondeu? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pera lá, deixa eu fazer a votação Barulho para as rimas do Javari e do Felipe Ooooooh Giggs e o Réfeu Ooooooh Jura de novo Felipe Ooooooh Javolo, caralho, pera aí De novo, de novo, desculpa família, já me confundi em tudo Vai, de novo, Fri Felipe Ooooooh Refeu Ooooooh Isso Jurados 3, 2, 1 Jafar e Felipe finalistas E aí, caralho Mano